O programa Litígio Zero 2024 é voltado para contribuintes que têm débitos em discussão com a Receita, tanto na área administrativa quanto judicial. Para trazer mais detalhes sobre o programa, eu vou conversar com o delegado da Receita Federal, Adelmo Freires. Delegado, o que é esse programa que foi lançado esta semana pela Receita? Então, o programa foi lançado agora na segunda-feira, o prazo de adesão vai até o dia 31 de julho. E, como você bem explicou, são para débitos que o contribuinte tem com a Receita Federal em algum tipo de discussão, tanto administrativa como judicial. Aqueles débitos que estão na Delegacia de Julgamento, no CARF, que é o Conselho de Contribuintes, e até mesmo na Receita Federal, que ele está com algum tipo de contestação. Como esse contribuinte pode fazer para ter acesso a esse programa, para aderir? Então, para aderir, você tem que entrar lá no portal ECAC, na sua aba portal ECAC. Ele vai ter lá uma aba chamada Legislação e Processo, você clica lá, e tem uma opção Requerimentos Web. Lá dentro ele vai abrir para você e vai estar lá a transação ITG0 2024, esse acordo de transação que foi lançado agora, dia 1º. Através desse programa, ele tem a chance de fazer o parcelamento, então, desses valores? Sim, são condições mais benéficas, tem várias condições. A exemplo que a gente pode dar são os créditos de difícil recuperação, que a Receita está chamando. Tem várias condições. Aquele de difícil recuperação e média recuperação, ele pode parcelar até 115 prestações, dando 10% de entrada. Só que tem ainda outra condição muito mais benéfica, que é aqueles contribuintes que têm débitos, até 60 salários mínimos. Esse não tem nenhum tipo de limitação temporal, de condição, se o débito é difícil recuperação ou não. Ele simplesmente pode aderir e ele vai ter um desconto ali, chega de 50% até 30% do valor total do débito, dependendo do número de prestações que ele escolheu fazer. E o contribuinte que tinha parcelamento com a Receita e foi excluído por falta de pagamento, pode aderir a esse programa também? Isso, boa pergunta. Está bem, está incluído. Aquele contribuinte que tinha ali um parcelamento, estava em dia, mas por algum motivo passou ali três prestações sem pagar, ele é excluído automaticamente. Ele pode voltar agora com essas novas condições mais benéficas que a Receita Federal está concedendo. Qual a estimativa de arrecadação com esse programa no Estado do Amapá? No Estado do Amapá, se todos que estão aptos a aderirem, fizerem adesão, a estimativa vai chegar em cerca de 14 milhões de reais no Estado. Todas as informações sobre esse programa estão disponíveis no site da Receita? Disponível no site da Receita, matéria na imprensa também, tanto nacionais como locais. Então está tudo lá, qualquer dúvida também estamos à disposição aqui para esclarecer de nove às doze no nosso plantão fiscal. Muito obrigada, delegado, pelos esclarecimentos. Eu fico por aqui com você no estúdio.